Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cair e rebolar 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 Aqui cair e rebolar Aê, DG, escamação de peixe Aê, DG, escamação de peixe Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cair e rebolar 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 Aqui cair e rebolar Aqui cair e rebolar E a EDGs, escamação de peixe É bruxo Aqui cair e rebolar Aqui cair e rebolar Euнали surfeitas